Você tá lendo aí, ó, entre, sente-se e experimente, essa é por minha conta. Fala verdade, nós estamos aqui convidando você a conhecer a Plenitude, sentar e experimentar o sofá. É, na Plenitude é assim, aí você comprova de pertinho a qualidade e o conforto. Ó, o show gatilho aqui, super conforto, olha só, olha que conforto. Fala verdade, que delícia. Esse aqui é em couro. Esse é em couro, top de linha da Plenitude, o melhor sofá que você vai poder encontrar em termos de qualidade, conforto, acabamento, em reclinável, é aqui na Plenitude, couro como esse. Os dois reclináveis, os dois reclináveis, os dois reclináveis em couro a partir de 1980. Aqui é um exemplo, nossa, quantas cores você tem aqui? Sete cores em couro, você pode escolher te entregar em 48 horas. E a loja toda, hein? Loja inteirinha, promoção pra você arrebentando a Plenitude. Vamos passar preço só de couro nessa. Só de couro? É isso aí. Vamos mostrar agora um outro modelo, um outro estilo, também em couro, também em sete cores. Três e dois lugares, também nas sete cores, vem aqui, escolha a cor que você quer, te entrega em 48 horas. O conjunto, por 1980. A partir de 1980, em couro, o conjunto, na sua casa. Manta siliconada, almofada solta, almofada dupla. Não, olha, olha, olha isso. Olha como é macio isso aqui, dá uma olhada, gente. Olha, olha, a costura aqui. Por isso tem que sentar, experimentar. É lógico, tem que fazer, o teste deve levar, com certeza. Tem mais, vem cá, tem mais um encontro também. Olha este, que lindo, este branco aqui. Essas almofadinhas soltas aqui na lateral. Olha só. O pezinho em alumínio. A almofadinha com manta siliconada, o encosto com manta siliconada, sofá campeão, pé de alumínio. Também tem outras cores. Em branco ou preto, azul, vai, como aquele que a gente está mostrando ali em cima. Várias cores, entrega em 48 horas. O conjunto, 1890, tudo em três pagamentos, cheque ou cartão. E tem muito mais, são sete lojas. Sete lojas, vários endereços. Liga pra gente, que eu vou te informar qual é o melhor endereço de qualquer loja, pra você poder chegar, o horário legalzinho pra você. É 0800-124990. Vem em tudo. Entrega em 48 horas, se paga em três vezes o preço da missa, com cheque ou com cartão. Tem que correr pra cá, eu não é?